Olá, no vídeo de hoje nós vamos estar falando de onde comprar gaiolas. Gaiolas criadeiras, que são mais específicas, dificilmente você encontra todas ou várias opções em pet shop. Então, eu vou estar falando aqui das gaiolas que eu tenho, da marca e como consegui-las, porém tem diversas outras fábricas de gaiolas que não vou estar mencionando aqui no vídeo. Mas cada criador acaba gostando de uma determinada marca, outros optando por aquela marca porque foi por um melhor valor que ele conseguiu ou uma entrega mais rápida. Normalmente essas gaiolas criadeiras dificilmente têm a pronta entrega. Então, normalmente quando você faz o pedido é quando eles vão produzir essas gaiolas. Então, pode levar aí algum tempo, dependendo da demanda de pedidos que eles têm. Então, é bom você se programar, procurar primeiro os fabricantes, pesquisar valores, modelos. Se eles fazem personalizadas também, acredito aí que a maioria fazem personalizadas para a sua necessidade. E aí, após a chegada das gaiolas, aí sim você ir atrás das aves, né? Que é muito importante e que é melhor procurar as aves do que as gaiolas, né? Mas é importante também você ter tudo pronto aí, tudo preparado já para você estar iniciando o seu plantel, né? Suas aves. E as gaiolas são fundamentais. As gaiolas criadeiras, além de, do modelo, alguns modelos facilitar muito a vida do criador, pelo acesso ao ninho, a comedores, tamanho de portas que vai facilitar a entrada de sua mão para estar tirando e pondo alimentos, né? E água. Então, são vários detalhes aí que você tem que estar vendo, além de preço, né? E a qualidade do material também. Para piscitacídeos, eu não recomendo muito gaiola em epóxi, apesar de ser uma gaiola bonita, né? Pela cor preta ou branca, normalmente. Mas, ele é elas, os piscitacídeos, com a força que tem no bico e por eles ficarem bastante tempo pendurados na grade, ela acaba começando a descascar. E aí, essa gaiola começou a descascar, ela começa a envelhecer antes do tempo, né? Se você cria bicos retos, aí é tranquilo, porque ele não consegue descascar o epóxi, né? Já a gaiola galvanizada, ela tem uma vida útil muito maior, porque ela não é pintada, né? Então, os piscitacídeos não conseguem aí estar quebrando essa tinta, né? Essa camada de tinta. Então, eu particularmente prefiro as galvanizadas. Então, aqui no meu pequeno e o meu de criador, eu tenho três marcas de gaiolas. Uma foi por opção. A outra, o outro conjunto que eu tenho, foi porque eu consegui umas aves na Itatiba, quando eu fui lá em um campeonato da FOB, e chegando lá, me encantei por umas aves, e aí eu tive que trazer essas gaiolas de lá, né? Na verdade, eu trouxe uma e depois eles me entregaram as outras, porque não cabia no carro, né? Então, essa gaiola é boa, muito boa, porém, se eu tivesse tido tempo, eu teria comprado elas um pouco maior, mas era a única que tinha disponível. A outra, essa branca, que eu vou estar falando da marca aí também, foi de um amigo meu. Ele estava se desfazendo aí do plantel dele, e tinha essa gaiola aí que estava vazia lá, e ele me vendeu baratinho, né? E pela qualidade da gaiola, apesar de ser em epóxi, pelo peso dela, pela qualidade do material, é uma das melhores que eu tenho aqui, né? Porém, se eu tivesse que escolher, eu não teria pego em epóxi, iria pegar galvanizada. Não pelo modelo, né, mas sim só pela pintura mesmo. Então, essa gaiola branca, ela pesa muito. O material, o arame dela é mais grosso do que as outras que eu tenho aqui. O fundo, a bandeja também, é de uma qualidade, assim, impressionante. Então, essa gaiola é da W. Esteves. É fabricante aqui de São Paulo. Ele fabrica para diversos criadores aí, vários tamanhos e modelos. Também fabrica personalizada, para que caiba no espaço que você tem, ou você quer fazer um viveirão grande, para um único espaço, para completar o único espaço que você tem. Eles fazem também, e tem os modelos dele. Para você estar encontrando W. Esteves, basta você entrar no Google e estar digitando W. Esteves, que já vai para a página deles, para o site deles. E aí tem telefone, que você pode estar entrando em contato com eles, para fazer o seu orçamento. E a qualidade é impressionante. São ótimas gaiolas. Muito, muito boa a qualidade. Já as gaiolas que eu utilizo para os Agapornis, muita gente pergunta as medidas dela, né? Essa gaiola dos Agapornis, ela tem 68 centímetros de comprimento, por 35 de profundidade, por 45 de altura. Essa gaiola é da marca Gaiolas Londrina. A fábrica já é no Paraná, e essa, a descrição dela no site, é gaiola para periquito médio. Vem assim, né? Porém, ela pode servir para Agapornis, para periquitos, periquito inglês. Então, tem uma... Já tem gente que cria até red nessa gaiola. Eu acho pequena, né? Mas... Ou até calopsita, já vi gente criando também nesse tamanho de gaiola. Acho pequena, mas tem gente que cria. Então, já funciona um pouco diferente a forma de você adquirir essas gaiolas. Essas gaiolas, quando você entrar no site, no Google também, Gaiolas Londrina, vai ter, vai aparecer a lista de distribuidores no site deles. Aí, basta você ver por estado ou por cidade se tem algum distribuidor aí na sua região. Aí, você vai entrar em contato com o distribuidor, não diretamente com ele. Pelo menos na época que eu adquiri, é assim, eu acredito que não tenha mudado nada ainda, né? Aí, é só você fazer o... Entrar em contato com o distribuidor e tá fazendo o pedido para que você possa adquirir esse modelo de gaiola. Vem com quatro comedores embaixo. Eu utilizo... Já utilizei os quatro. Hoje, eu utilizo apenas dois ou três. E duas portas em cima com suporte para ninho, daqueles ninho interno. Porém, se você quiser tirar esse suporte para ninho, você vai ter que cortar, porque ele vem soldado. Igual eu fiz aqui, tirei apenas de um lado, deixo o outro para estar colocando legumes, verdura e milho verde, e tirei de apenas um lado. Onde também os filhotes, quando começam a sair do ninho, adoram ficar pelo apoio ser um pouco melhor do que no puleiro. Já essas outras gaiolas aqui, as gaiolas maiores que eu tenho, onde ficam os filhotes ou as aves disponíveis, e também onde está meu casal de rédea. Essa gaiola já é da... Essa eu sempre esqueço o nome, mas é G... Deixa eu olhar aqui para garantir. É VGP. É Viveiros e Gaiolas Paraná, a marca. Essa é a marca da gaiola. Essas gaiolas, na descrição, já é gaiolas para periquito de médio e grande porte. Porém, para grande porte aí, já não acho tão recomendada, né? Porque ela tem 80 centímetros de comprimento, por 50 de altura, por 45 de profundidade e largura, né? Então, já é uma gaiola pequena, aí para periquitos grandes, né? Para aves de grande porte, como renguenec, rosela, já merecia uma gaiola aí um tanto maior. Esses aqui, também, você vai estar entrando no site deles, pelo Google, e vai estar digitando fábrica de gaiola VGP. E aí vai aparecer os contatos, o e-mail, onde você também pode estar fazendo um orçamento aí. Acredito também, eles fabricam diversos outros tipos de gaiolas, também modelos, gaiolas muito grandes também, que chamam-se de viveiro, né? Outros preferem chamar de jaulas, e por aí vai, né? Então, você entrando no site, vai aparecer o contato deles, e aí você pode também estar entrando em contato para estar fazendo o seu orçamento, verificando a entrega, se ele entrega em outros estados, também acredito que sim, porque me entregaram duas aqui em São Paulo, como eu tinha comprado o conjunto com o carrinho, mas eu só consegui trazer no carro uma gaiola e o carrinho, por não ter mais espaço, estava em cinco pessoas, e o carro era pequeno, né? Teve que vir algumas coisas no porta-mala, outros dentro do carro, então foi aquela loucura. Mas quando a gente quer, a gente dá um jeitinho, né? Viemos apertado, mas trouxemos tudo o que queríamos. Então, essa dica aí das gaiolas é para estar facilitando a sua vida na hora de procurar o fabricante para estar produzindo as gaiolas para o seu espaço, para a sua criação, para o seu plantel. Essa gaiola da VGP também tem porta em cima para estar colocando o ninho, na verdade tem três portas em cima, duas pequenas e uma grande, também vem com suporte de ninho para ninho interno, que é no local da porta grande. E esse suporte, ele já sai normalmente, você pode tirar e colocar a hora que você quiser. Ele não vem preso, não vem soldado. E tem mais uma porta embaixo para que você possa estar fazendo a manutenção aí da gaiola também. É uma ótima gaiola também. O carrinho também é show de bola, facilita bastante a limpeza. O meu tem, se eu não me engano, 45, ou é 40 ou 45 de altura, onde fica muito bom quando você vai lavar ou varrer ali embaixo. Tem bastante espaço para que você possa estar fazendo isso e está tirando, puxando o carrinho ou não. Você pode limpar com ele ali no local sem precisar tirar. Beleza, pessoal? Então, o videozinho aí de hoje é esse. Espero que gostem. em breve vamos estar voltando aí com força total de novo, esperando aí passar o final de ano, que está meio corrido. Quero mandar um abraço aí e um próspero ano novo para todos os inscritos do canal, para os membros do canal, para todo mundo. Enfim, e obrigadão por mais um ano aí do meu lado aqui acompanhando nossos vídeos, nossas dicas. As gaiolas, eu acredito que agora vocês sabem encontrar. E as aves, você já sabia, tem bastante aqui disponível. Aves de excelente qualidade de trabalho genético que eu venho fazendo ao longo do tempo. Beleza, pessoal? Um abraço a todos e até o próximo vídeo.